O que eu estava a dizer em inglês, quem está ai que não percebe, pode estar vindo, eu estava a dizer, e é que isto tudo vai para a merda. Como é que eu sei, porque eu já acabei o jogo de uma vez, e é nesta altura, que isto tudo vai para o caralho. Vai tudo para o caralho, quando vai tudo para o caralho. A gente só vai fazer imagens aqui para a frente. A única regra para este jogo é, não se apeguem demasiado a certos personagens, porque a story faz vocês se apegarem a eles. Como por exemplo o Vectora. Que é uma personagem mentora, que faz a figura paterna do Sean. E o final dela é horrível. A gente já vai ver o... É isso, é um pequeno spoiler, mas... É o que acontece com uma parte das personagens pelas. Daqui deste jogo. Que é... A gente que estamos muito já, mas depois a gente não está apenas a puxar delas. Ok. . E aí Eww! Eww! Mora mora mora! Caralho, acho que isto agora é sempre para andar, hein? Mora mora mora! Mora mora mora! Mora mora mora! Mora mora mora! Mora mora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 E aí o mestre então de falar de uma vez como uma existência sempre um gajo o que é que me sinto e faz negocio por dois lados mas a certa altura os Eu tenho que escolher um lado ou outro. Eu tenho que escolher um lado ou outro. Estou devido a largar este carro, mas não vou. Não vou porque... Diz-me a Marvel Ultimate Alliance. Ainda vamos fazer uma coisa que é... Perguntar aquela missão da corrida, mas com este carro. Este é o último carro que a gente bloqueia quando fazemos as corridas todas. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele é meio diferente Eu vou precisar de uma explosão para trazer o seu caíno. Eu vou precisar de uma esposa para dar o seu caíno. O que é isso? O que é isso? Pfff. Pfff, Pfff! Pfff! Agh! I'm gonna need an explosion to bring down the streamer. Pfff! You should take a wire to dig through that. Não, não, não. 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 Não, não, não. Vamos lá. 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 Você já fez seu próprio negócio com o diabo, Irishman! Por que não tivéssemos tão longe? Você pode perguntar para você mesmo quando você conhece ele! Muito bem, Irishman! I'll see you in hell! Tudo bem, Irishman! Beleza, valeu, Rishman! Beleza! Vamos lá. There you are. This one. Oh, this is the mother of all. Oh boy. We run out of Emily. Come back in this room. Fuck me if I'm gonna let them kill me. Cabrón. The son of a man. The son of a man. The son of a man. The father of a man. Ih, Ihn... Nida... Oh! O que é isso? 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 Já está aqui. Tentar a força porra desta corrida mais uma vez, esta vez com este carro? O que é bastante rápido mas controla-se bem? O que é aquilo que eu acho que eu deveria ter feito com os carros? Para a gente decidir qual usar para estas coisas ser tipo, Speed, Handling e Brakes. Mas não tem? Eu acho que hoje fazemos só da Sabax War. Esta feira vai ser a primeira metade da stream, vai ser uma surpresa para vocês. Para ver se vale a pena eu fazer aquilo na stream. Dependendo do apoio que aquilo tiver ou depois posso só não fazer daquilo todas as sextas-feiras. E depois a segunda metade vai ser a tom de Marvel Ultimate Alliance. E aí 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 É isso? Não. É isso. Load game. Vamos saber o que está aqui de novo. Do you need something deadly? Yeah, something deadly enough to kill a fucking bull. É 5. Pre-save. E agora CTRL SHIFT ESC. CTRL SHIFT ESC. Não, tenho que fazer ALT TAB para fazer então CTRL SHIFT ESC. O que foi então? Tchau. 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 Tchau.